Acelerou, 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 acelerou Já passei dos quarenta e o ponteiro já encostou Acelerou, 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 acelerou A mais nova sensação é a cinquenta do amor Legal! Com fura não pisava, só se for de patrão Não importa se é de seiscenta, só zé de mil e cem O portão é que ela vai, é cinquentinha Não ando de carro novo, mas também não ando a pé Na minha cinquentinha, só carrego mulher Chego cedo na balada, não pego engarrafamento Curto a noite inteirinha, não pago estacionamento Eu não tenho carro novo, mas também não ando a pé Na minha cinquentinha, só carrego mulher Tiro um onde em duas rodas, me não para na minha O segredo do meu sucesso é a minha cinquentinha Eu não tenho privilégio nem estado social Mas eu sou considerado, me chamo de moral Tiro um onde em duas rodas, me não para na minha O segredo do meu sucesso é a minha cinquentinha Eu não tenho privilégio nem estado social Mas eu sou considerado, me chamo de moral Tiro um onde em duas rodas, me não para na minha O segredo do meu sucesso é a minha cinquentinha Acelerou, 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 acelerou Já passei dos quarenta e o ponteiro já encosto Acelerou, 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 acelerou A mais nova sensação é a cinquenta do amor Acelerou, 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 acelerou Já passei dos quarenta e o ponteiro já encosto Acelerou, 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 acelerou A mais nova sensação é a cinquenta do amor Não ando de carro novo, mas também não ando a pé Na minha cinquentinha só carrego mulher Chego cedo na balada, não pego engarrafamento Curto a noite inteirinha, não pago estacionamento Não ando de carro novo, mas também não ando a pé Na minha cinquentinha só carrego mulher Tiro um de duas rodas, me na parada, minha é um segredo O meu sucesso é a minha cinquentinha Eu não tenho privilégio nem estado social Mas eu sou considerado, me chamam de moral Tiro um de duas rodas, me na parada, minha é um segredo Do meu sucesso é a minha cinquentinha Eu não tenho privilégio nem estado social Mas eu sou considerado, me chamam de moral Tiro um de duas rodas, me na parada, minha é um segredo Do meu sucesso é a minha cinquentinha Acelerou, 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 acelerou A mais nova sensação é a 50 do amor Acelerou, 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 acelerou Já passei dos 40 e o ponteiro já encostou Acelerou, 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 acelerou A mais nova sensação é a 50 do amor Acelerou, 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 acelerou Já passei dos 40 e o ponteiro já encostou, legal Faz o coração que ela vem, legal Vou tirar o 25 e é show Acelerou, 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 acelerou Já passei dos 40 e o ponteiro já encostou Acelerou, 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 acelerou A mais nova sensação é a 50 do amor Acelerou, 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 acelerou Olha a Dinei Costa, tamo junto parceiro Acelerou, acelerou, acelerou Aqui é Moral, jovens do Paladão, no NET Acelerou, 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 acelerou Pesada, pesada, pesada de patrão As pipa nos paredores, legal Pesada, pesada, pesada de patrão Alô galera, chega pra cá Que o maluquinho chegou para tocar Alô galera, que emoção Vem a dançar com pisada de patrão Alô galera, chega pra cá, que o maluquinho chegou para tocar Alô galera, que emoção, vem a dançar com pisada de patrão Alô galera, que emoção, vem a dançar com pisada de patrão Remexe a bundinha e vai dancendo até o chão Remexe gostoso e bate na palma da mão Remexe a bundinha e vai dancendo até o chão Remexe gostoso e bate na palma da mão Vou chorar a sanfoninha, quero ver você chorar No som dessa pisada, todo mundo vai dançar Vou chorar a sanfoninha, quero ver você chorar No som dessa pisada, eu também vou balançar Vou chorar a sanfoninha, quero ver você chorar No som dessa pisada, todo mundo vai dançar Vou chorar a sanfoninha, quero ver você chorar No som dessa pisada, eu também vou balançar Balança, balança, show! Os jovens do pagodão, o montonete! Alô galera, chega pra cá Que o maluquinho chegou para tocar Alô galera, que emoção Vem avançar com pisada de patrão Alô galera, que emoção Vem avançar com pisada de patrão Remexe a bundinha e vai dançar até o chão Remexe gostoso e bate na palma da mão Remexe a bundinha e vai dançar até o chão Remexe gostoso e bate na palma da mão Vou chorar sua faninha, quero ver você chorar No som dessa pisada todo mundo vai dançar Chora sua faninha, quero ver você chorar No som dessa pisada eu também vou balançar Chora sua faninha, quero ver você chorar No som dessa pisada todo mundo vai dançar Chora sua faninha, quero ver você chorar No som dessa pisada eu também vou balançar Chora, safoninha, quero ver você chorar No fundo dessa pisada eu também vou balançar Chora, safoninha, quero ver você chorar No fundo dessa pisada eu também vou balançar Os pipocos dos paredões é a pisada de patrão legal Acesse www.jovensdopagodão.net Pensa um bicho bom, mas bagunça minha vida Tô burro, mas em casa tô com 15 rapariga Pensa um bicho bom, que todo homem quer Pensa um bicho bom, que eu tô falando é a danada da mulher Olha que eu pego as novinha e começo a balançar E só no movimento, fazendo tchaca-tchá Elas não tão nem aí se eu sou raparigueiro Não querem nem saber se eu sou o chefe do culteiro Aí eu tô gostoso, pegando só novinha Na minha Ferrari lotada de patricinha Aí tô estourado, que todo mundo quer Essa noite na balada é só cachaça e mulher Mas pensa um bicho bom, mas bagunça minha vida Não durmo mais em casa, tô com 15 rapariga Pensa um bicho bom, que todo homem quer Bicho, o que eu tô falando é a danada da mulher Mas pensa um bicho bom, mas bagunça minha vida Não durmo mais em casa, tô com 15 rapariga Pensa um bicho bom, que todo homem quer Bicho, o que eu tô falando é a danada da mulher Eu sou raparigueiro, sou vagabundo Quem é a rapariga que saiu com todo mundo Me chama no WhatsApp, me convida pra balada Fazer a safadeza e trair minha namorada No carro, no motel, aí tem opção Sou vagabundo e tenho dinheiro e a calcinha tá na mão Mas pensa um bicho bom, mas bagunça minha vida Não durmo mais em casa, tô com 15 rapariga Pensa um bicho bom, que todo homem quer Bicho, o que eu tô falando é a danada da mulher Mas pensa um bicho bom, mas bagunça minha vida Não durmo mais em casa, tô com 15 rapariga Pensa um bicho bom, que todo homem quer Bicho bom, que eu tô falando é a danada da mulher Balança, balança, show! Visão de patrão, história de todos os paredões Tchau! Olha que eu pego as novinha e começo a balançar E só no movimento, fazendo tchaca-tchá Elas não tão nem aí se eu sou raparigueiro Não querem nem saber se eu sou o chefe do coteiro Aí eu tô gostoso, pegando só novinha Na minha Ferrari lotada de padrissinha Aí eu tô estourado e todo mundo quer Essa noite na balada é só cachaça e mulher Mas pensa um bicho bom, mas bagunça minha vida Não durmo mais em casa, tô com 15 rapariga Pensa um bicho bom, que todo homem quer Bicho bom, que eu tô falando é a danada da mulher Mas pensa um bicho bom, mas bagunça minha vida Não durmo mais em casa, tô com 15 rapariga Pensa um bicho bom, que todo homem quer Bicho bom, que eu tô falando é a danada da mulher Pensa um bicho bom, que todo homem quer Confunda não, negão Pisar não só se for de padrão é show A estourada dos paredões Pra aqueles que tentaram me derrubar Faço o melhor, negão, porque ainda estou de pé Deus no comando E essa dança lá em Cuba já virou uma loucura Ela veio pra ficar sem censura e sem frescura Não é o tchu tchu tcha tcha, é a dancinha do fura Fura, 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 fura As novinhas Fura, 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 fura A morena Fura, 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 fura A loirinha Fura, 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 fura As novinhas na fissura Vem que vem, ninguém segura De sainha, vem curtir Eu penso em fazer loucura Na balada já bombou Todo mundo faz o fura Fura, 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 fura Fura, 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 fura Fura, 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 fura E essa dança lá em Cuba já virou uma loucura Ela veio pra ficar sem censura e sem frescura Não é o chuchu chacha, é a dancinha do Fura As novinhas em frescura, vem quem vem ninguém segura De sainha bem curtinha, eu penso em fazer loucura Na balada já bombou, todo mundo faz o fura Fura, 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 fura Fura, fura, fura Fura, fura, fura Regis, o meu patrão Pizarro de patrão, estourado em todos os paredões, legal E vamos fazer a caixa, viu? Já fiz o swingado, tô na bela, ela na minha A onda agora é fazer bebê todo dia De segunda a segunda eu tô nessa putaria A onda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher só vive reclamando Que não tá mais aguentando essa tal de putaria Embriagado, viciado com meu vício Pego um litro de uísque no meu carro eu vou gritando Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Se joga, se joga, show! Aqui é a moral, Joris do Pagodão Já fiz o swingado, tô na bela, ela na minha A onda agora é fazer bebê todo dia De segunda a segunda eu tô nessa putaria A onda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher só vive reclamando Que não tá mais aguentando essa tal de putaria Embriagado, viciado com meu vício Pego um litro de uísque no meu carro eu vou gritando Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Ai, 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 tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Se joga, grupo, pitbull e arruessa Fique no grupo que o grupo é bom, é coisa de empreendedor, negão Ha, 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 respeito a DM Olha a cenourinha aí Toma, coelhinha, toma, vai Ha, 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 ha Acesse www.jovenstotagodão.net Se a coelhinha é gostosa, ela sabe dar demais Não precisa adestrar, olha só que ela faz Boycinha confortada, tempo e que recompensar Para cada coisa certa, uma cenoura humildad Tome, tome, cenourinha, tome, tome, cenourinha, tome, tome, cenourinha, vou tomar coelhinha Tome, tome, cenourinha, tome, tome, cenourinha, tome, tome, cenourinha, vou tomar coelhinha Aqui é a pensada de patrão, estourada em todos os paredões, show! Minha coelhinha é danada e também muito gaiata, quando vê uma cenoura ela corre logo atrás A minha é diferente, sabe, sabe, que é a gente do jeitinho que eu lhe dou Ela sempre pede mais Tome, tome, cenourinha, tome, tome, cenourinha, tome, tome, cenourinha, vou tomar coelhinha Tome, tome, cenourinha, tome, tome, cenourinha, tome, tome, cenourinha, vou tomar coelhinha Minha coelhinha é gostosa, ela sabe dar demais, não precisa adestrar, olha só o que ela faz Coelhinha comportada tem que recompensar, para cada coisa certo a cenoura eu vou lhe dar Tom, tom, cenourinha, tome, cenourinha, tome, cenourinha, tome, cenourinha Tom, tom, cenourinha, tome, cenourinha, tome, cenourinha Tom, tom, cenourinha, tome, cenourinha, tome, cenourinha Dinheiro, a gente não tira da conta não, a gente é pausita Pisa no empatão instalado em todos os paredões E pode balançar Show, show, bracia Acesse www.jovensdopagadão.net Quando você me conheceu eu era desse jeito Barriava noite e dia, dormia no cabaré E agora que casou comigo, vou tá metido a besta Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Eu já sabia que eu era da bagaceira Mulher, deixa de besteira, por favor, me deixe em paz Vou te avisar, se não cala a boca agora Pega as coisas e vou embora E não volto nunca mais desmantelado Eu sou raparigueiro, gosto de farriar Não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, meu bota é pra moer Não vou mudar minha vida só pra te satisfazer Desmantelado, eu sou raparigueiro Gosto de farriar, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, meu bota é pra moer Não vou mudar minha vida só pra te satisfazer Quando você me conheceu, eu era desse jeito Barriava noite e dia, dormia no cabaré E agora que casou comigo, vou tá metido a besta Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu, eu era desse jeito Barriava noite e dia, dormia no cabaré E agora que casou comigo, vou tá metido a besta Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Eu já sabia que eu era da bagaceira Mulher, deixe de besteira, por favor, me deixe em paz Vou te avisar, se não cala a boca agora Pega as coisas e vou embora E não volto nunca mais Desmantelado Eu sou raparigueiro, gosto de farriar Não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, meu bota é pra moer Não vou mudar minha vida só pra te satisfazer Desmantelado Eu sou raparigueiro, gosto de farriar Não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, meu bota é pra moer Não vou mudar minha vida só pra te satisfazer Aqui é pisar, limpar, são estourados em todos os paredões E o telefone do sucesso é 75 9950, 60, 63 Regisson, gravação de oficião oral Olha sacanagem da banda pisando ali, patrão legal Rick Paredão estourado na Bahia E dá o play e solta o suingão Virou bagunça no paredão E dá o play e solta o suingão Virou bagunça no paredão Pisada de patrão A pisada de patrão estourada em todos os paredões legal Os jovens do pagodão do altonete Eu tô igual bicho Eu só durmo de dia E a noite na zoeira putaria Olha que eu tô igual bicho Eu só durmo de dia E a noite na zoeira putaria Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e o carrão da hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e o carrão da hora A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso depois da academia A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso depois da academia Dá o play e solta o swingão Virou bagunça no paredão E dá o play e solta o swingão Virou bagunça no paredão E dá o play e solta o swingão Virou bagunça no paredão E dá o play e solta o swingão Virou bagunça no paredão Vem cantar comigo, Saló Silva E o swing da pisada É show! Eu tô igual bicho, eu só durmo de dia E a noite na zoeira na pontaria Olha que eu tô igual bicho, eu só durmo de dia E a noite na zoeira na pontaria Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no poço e um carrão da hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no poço e um carrão da hora A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso, depois da academia A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso, depois da academia Dá, 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 dá um play e toca o sorozão Virou bagunça no paredão E dá um play e solta o swingão Virou bagunça no paredão E dá um play e toca o swingão Virou bagunça no paredão E dá um play e toca o sorozão Virou bagunça no paredão Forte abraça minha rapaziada aí Pisada de patrão, pisada de patrão Obrigado pelo convite, negão Valeu, Sola Silva, negão Eu que agradeço Olha eu de novo, negão Ha, ha Pisada de patrão estourado em todos os paredões E que estúdio, gravando com qualidade Meu patrão Murilo Mix, show Ha, ha Balança, balança E atenção novinha, é a nova sensação E esse barulhinho que dá o negócio bom Gatinhas preparadas, começam a descer Não precisa nem mandar, ela começa a fazer A atenção novinha, é a nova sensação E esse barulhinho que dá o negócio bom Gatinhas preparadas, começam a descer Não precisa nem mandar, ela começa a fazer Dom, 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 dom Novinha experiente, já nasceu com esse dom Dom, 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 dom A joelha se prepara e faz o negócio bom Dom, 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 dom As novinha experiente, já nasceu com esse dom Dom, 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 dom Se a joelha se prepara e faz o negócio bom Bom, 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 bom Me faz o negócio bom Bom, 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 bom Me faz o negócio bom Bom, 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 bom Me faz o negócio bom Bom, 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 bom Me faz o negócio, show Já me passa uma história de todos os faredões E a pessoa novinha é a nova sensação E esse barulhinho que dá o negócio bom Gatinhas preparadas, começam a descer Não precisa nem mandar, ela começa a fazer E a pessoa novinha é a nova sensação E esse barulhinho que dá o negócio bom Gatinhas preparadas, começam a descer Não precisa nem mandar, ela começa a fazer Dom, 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 dom A novinha experiente, já nasceu com esse dom Dom, 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 dom As joelhas se prepara e faz o negócio bom Dom, 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 dom As novinha experiente, já nasceu com esse dom Dom, 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 dom A joelhas se prepara e faz o negócio bom E faz o negócio bom E faz o negócio bom E faz o negócio é show Balança, balança, show O nome é Pisada de patrão Eu vou mostrar para vocês a dancinha do camarote O aquecimento é na mansão Com as escolinhas do paredão Vai, senta no colinho do papai Deve sentar no colinho do papai Oi O tom são os homens O gério e as meninas O queijo é o uísque Red Bull, adrenalina Estouro o xandom E traz a tacinha Desse aquecimento As gata peda linha Vai, senta no colinho do papai Deve sentar no colinho do papai Vai, senta no colinho do papai Vai, senta no colinho do papai Eu vou mostrar para vocês a dancinha do camarote O aquecimento é na mansão Com as escolinhas do paredão Vai, senta no colinho do papai Deve sentar no colinho do papai O tom são os homens O gério e as meninas O queijo é o uísque Red Bull, adrenalina Estouro o xandom E traz a tacinha Desse aquecimento As gata pedem a linha Vai, senta no colinho do papai Bebe senta no colinho do papai Vai, senta no colinho do papai Deve senta no colinho do papai Oh, oh! Aqui é o Pesaro e o Patrão estourado em todos os carretóis! Ha, ha! Show! Eu disse é mais movimento que a novinha quer dançar Porque quando ela começa ela não quer ir mais parar Vai mexendo a bundinha mexendo pra lá e pra cá Essa dança muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce Novinha! E a subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce E a subidinha sobe, sobe, sobe E a descidinha desce, desce, desce E a subidinha sobe, sobe, sobe E a descidinha desce, desce, desce E a subidinha sobe, sobe, sobe E a descidinha desce, 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 show! E para e vamos dançar! Eu disse mais movimento que as novinhas vão dançar Porque quando ela começa elas não querem mais parar Vai mexendo a bundinha, mexendo pra lá e pra cá Essa dança muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce, novinha! E a subidinha sobe, sobe, sobe E a descidinha desce, desce, desce E a subidinha sobe, sobe, sobe E a descidinha desce, desce, desce E a subidinha sobe, sobe, sobe E a descidinha desce, desce, desce E a subidinha sobe, sobe, sobe E a descidinha desce, desce, show! Balança, balança, pisada de patrão! Pesada, pisada, pisada de patrão, é cem por cento muito louco, legal! Pesada de patrão, só na nem cor, os paredões é show! 10% de Red Bull, 10% de Água de Cor, 80% de UZ! 100% muito louco, 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 louco Libera a energia, deixa o som de dominar Hoje a festa promete, não tem hora pra parar Esquece o seu problema, vem estourar o xandor A noite é de alegria, é a noite do padrão O sabadão hoje não é dia de santo Eu lá em casa, só amanhã 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de uísque 100% muito louco, 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 louco 100% muito louco, 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 louco Louco, louco, louco Os Jovens do Pagodão.net Libera a energia, deixa o som de dominar Hoje a festa promete, não tem hora pra acabar Esquece o seu problema, vem estourar o xandor A noite é de alegria, é a noite do padrão O sabadão hoje não é dia de santo Eu lá em casa, só amanhã 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de uísque 100% muito louco, 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 louco Louco, 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 louco 100% muito louco, 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 louco Louco, louco, louco Ei, Wellington, gol O negócio é carro em dias, negão Carro, Pokémon, não presta, não O gol é em dias, hein Aqui é pisada de padrão, e aí, todo negão O meu carro é novo, é todo rebaixado Tá na boca do povo, é muito gobiçado Já tem gente dizendo que é Pokémon Fala sério, o carro é zero, eu abramado, desço o som O meu carro é novo, é todo rebaixado Tá na boca do povo, é muito gobiçado Já tem gente dizendo que é Pokémon Fala sério, o carro é zero, eu abramado, desço o som Eu tome Pokémon, eu tome Pokémon Chega de bra-ba-bra e se ligue no meu som Eu tome Pokémon, eu tome Pokémon Chega de blá 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 e se ligue no meu som Olha que tome, 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 tome pokémon Chega de blá 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 e se ligue no meu som Eu tome pokémon, eu tome pokémon Chega de blá 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 e se liga Carro pokémon não presta não Não acha lá o legão Negócio é carro em dia Pisada de patrão A pisada continua O meu carro é novo, é todo rebaixado Tá na boca do povo, é muito cobiçado Já tem gente dizendo que é pokémon Fala sério, o carro é zero, eu abra mal desse som O meu carro é novo, é todo rebaixado Tá na boca do povo, é muito cobiçado Já tem gente dizendo que é pokémon Fala sério, o carro é zero, eu abra mal desse som Eu tome pokémon, eu tome pokémon Chega de blá 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 e se ligue no meu som Otome Pokémon, Otome Pokémon Chega de bababá e se liga no meu som Otome Pokémon, Otome Pokémon Chega de bababá e se liga no meu som Otome Pokémon, Otome Pokémon Chega de bababá e se liga Valeu José Batista, obrigado pela canção E é todo mundo pro legal, o WhatsApp, o espelho Depois da faculdade vai rolar um proibido As gata tá sabendo que o Mauro é o bandido espumante pra tomar A farra vai rolar, na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê Tô cego no Instagram até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A farra é sem limite e tudo pode acontecer A minha piscina virou a Lagoa Azul E quem lembra do filme é todo mundo nu A minha piscina virou a Lagoa Azul E quem lembra do filme é todo mundo nu É eu e tu, é eu e tu E todo mundo nu É eu e tu, é eu e tu Na Lagoa Azul É eu e tu, é eu e tu E todo mundo nu É eu e tu, é eu e tu Na Lagoa Azul Aqui a pisada e papel é a história Depois da faculdade vai rolar o proibido As gata tá sabendo que o Mauro é o bandido Escomando pra tomar A farra vai rolar Na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê Postei no Instagram até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A farra é sem limite e tudo pode acontecer A minha piscina virou a Lagoa Azul E quem lembra do filme É todo mundo nu A minha piscina virou a Lagoa Azul E quem lembra do filme É todo mundo nu É eu e tu, é eu e tu E todo mundo nu É eu e tu, é eu e tu Na Lagoa Azul É eu e tu, é eu e tu E todo mundo nu É eu e tu, é eu e tu Na Lagoa Azul Acesse www.jovensdopagodão.net Depois da faculdade vai rolar o proibido As gata tá sabendo que o Mauro é o bandido Esfumante pra tomar A farra vai rolar Na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê Postei no Instagram até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A farra é sem limite e tudo pode acontecer A minha piscina virou a Lagoa Azul E quem lembra do filme É todo mundo nu A minha piscina virou a Lagoa Azul E quem lembra do filme É todo mundo nu É eu e tu, é eu e tu E todo mundo nu É eu e tu, é eu e tu Na Lagoa Azul É eu e tu, é eu e tu E todo mundo no eu e tu, eu e tu, na Água Azul Pesada de Patrão O nome dele é Vando Pando Só, Estegão Pesada de Patrão A pisada continua Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, rocha ou na piriguete Mãozinhas pra frente, bundinha e piradinha Chega pra cá, vamos dançar a pisadinha Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, rocha ou na piriguete Mãozinhas pra frente, bundinha e piradinha Chega pra cá, vamos dançar a pisadinha Vira o guidom pro lado, pro outro virou Com a mão no freio, a outra no acelerador Vira o guidom pro lado, pro outro virou Com a mão no freio, a outra no acelerador Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança, acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança, acelerou, acelerou Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, rocha ou na piriguete Mãozinhas pra frente, bundinha e piradinha Chega pra cá, vamos dançar a pisadinha Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, rocha ou na piriguete Mãozinhas pra frente, bundinha e piradinha Chega pra cá, vamos dançar Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, rocha, na piriguete Pãozinhas para frente, mundo empinadinha Chega pra cá, vamos dançar a pisadinha Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, rocha, na piriguete Pãozinhas para frente, mundo empinadinha Chega pra cá, vamos dançar a pisadinha Vira o guidom pro lado, pro outro virou Com uma mão no freio, a outra no acelerador Vira o guidom pro lado, pro outro virou Com uma mão no freio, a outra no acelerador Balança, balança, pilotou e gostou O toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou O toque dessa dança acelerou, acelerou Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, rocha, na piriguete Pãozinhas para frente, mundo empinadinha Chega pra cá, vamos dançar a pisadinha Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, rocha, na piriguete Pãozinhas para frente, mundo empinadinha Chega pra cá, vamos dançar a pisadinha Música Música Dinheiro a gente não tira da conta não, né? A gente é pozita Aqui é a pisada de patrão Estourada em todos os paredões Alô galera, estou vindo lá de fora Tô trazendo a coisa nova pra todo mundo aprender É uma pegada muito boa, envolvente Faz o corpo da gente balançar sem perceber É uma pegada misturada com o fandango Todo mundo na dança, você tem hora pra parar E mexe, mexe, quero ver você mexer Pisa no piseiro, vamos botar pra quebrar Eu disse pisa, pisa, pisa Vou pisa no piseiro Vou pisa, pisa, pisa Volta pra quebrar Eu disse pisa, pisa, pisa Vou pisa no piseiro É no piseiro, é no piseiro Que o bicho vai pegar Eu disse pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Vou botar pra quebrar Eu disse pisa, pisa, pisa Vou pisa no piseiro É no piseiro, é no piseiro Que o bicho vai pegar Alô galera, estou vindo lá de fora Tô trazendo a coisa nova pra todo mundo aprender É uma pegada muito boa envolver Que faz o corpo da gente balançar sem perceber É uma pegada misturada com o fandom Todo mundo tá dançando, você tem hora pra parar Mexe, mexe, quero ver você mexer Pisa no piseiro, vamos botar pra quebrar Eu disse pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 volta pra quebrar Eu disse pisa, 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 pisa no piseiro É no piseiro, é no piseiro que o bicho vai pegar Eu disse pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 volta pra quebrar Eu disse pisa, pisa, pisa Pisa no piseiro, é no piseiro É no piseiro que o bicho vai pegar Drag, estuda, eu garrovo tudo, é show É no piseiro, 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 é no piseiro Piseira, não piseira, não piseira, o bicho vai pegar Vai começar a fuleração, negão Esquerda, direita, no meio Acertou esse menino Pisada de patrão A pisada mais descarada da Bahia Esse é o papo que balança as menininhas Tô de olho em você, eu vou beijar você todinha Primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai E ela sobe, ela desce, tô de olho na gatinha Vou morder na sua boba e dar tapinha na bundinha Primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai Eu vou virar um bicho feio e vou comer você todinha Eu vou virar um bicho feio e vou comer você todinha Primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai Comigo irmão, esquerda, direita, no meio, acedor, nego, é, pisada do patrão, obrigado por participar irmãozinho, vamos lá, olha o peneirado Esse é o toque que balança as menininhas, tô de olho em você, vou beijar você todinha Primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai Põe ela sobe, ela desce, vai no som da pisadinha, vou morder na sua boca e dar tapinha na juntinha Primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai Olha que eu sou um gato lindo, e vou beijar vocês todinhas Olha que eu sou um minulinho, e vou beijar vocês todinhas Primeiro eu, pai, o 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 senhor Mas o gostoso é um só linho, ataca! Ah, Márcio, é... Vai, os Jovens do Paranadão, pontonete Pontonete Zizquerda, direita, no meio, acertou o patrão Vai, negão! Obrigado, irmãozinho, pelo espaço, visada do patrão Vamos juntos, embraiado! Valeu, velhocinho, obrigado pela participação, negão! O homem da pisadinha! Oi, aqui é a pisada de patrão e aí sou, negão! Pisada de patrão, divulga que é sucesso! Acordo cedo, ligo a televisão, eu tô ligado dentro da programação Tem um programa que eu adoro ver, em um segundo eu vou contar pra você Tem a Chiquinha, o seu Madruga e o Kiko, Dona Florinda, Bruxa do 71 Lá vem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV Lá vem o Chaves, 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 com a historinha bem gostosa de se ver Lá vem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV Lá vem o Chaves, 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 com a historinha bem gostosa de se ver Acordo cedo, ligo a televisão, eu tô ligado dentro da programação Tem um programa que eu adoro ver, em um segundo eu vou contar pra você Tem a Chiquinha, o seu Madruga e o Kiko, Dona Florinda, Bruxa do 71 A Pox, Pinhões, Gira, Fales, Seu Barriga, Cuidado! Lá vem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV Lá vem o Chaves, 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 com a historinha bem gostosa de se ver Lá vem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV Lá vem o Chaves, 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 com a historinha bem gostosa de se ver Lá vem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV Lá vem o Chaves, 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 com a historinha bem gostosa de se ver Lá vem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV Lá vem o Chaves, 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 com a historinha bem gostosa de se ver Música É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio De manhã cedinho ele pica o pau Hoje eu lhe admiro que pica-pau legal Eu vou lhe contar tudo o que passou O pica-pau picou a bunda do vovô É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio De manhã cedinho ele pica o pau Pois eu lhe admiro que pica-pau legal Eu vou lhe contar tudo o que passou O pica-pau picou a bunda do vovô É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio Pisada de padrão, pegão A pisada mais descarada da Bahia É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio De manhã cedinho ele pica o pau Pois eu lhe admiro que pica-pau legal Eu vou lhe contar tudo o que passou O pica-pau picou a bunda do vovô É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E o solinho da guitarra pra ficar gostoso Os jovens do pagodão.net Regi, sou meu patrão, divulga que é sucesso E o solinho da guitarra pra ficar gostoso Show! Sensacional esse vídeo Eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho Muita atenção Mas agora Vamos para a gente